Olá, consultores e consultoras de Beleza Natura, tudo bem? Eu tô aqui pra falar de um sucesso da casa de perfumaria do Brasil, Natura Homem Sagaz. Esse produto foi criado pensando naquele homem que sabe o que quer e não desiste facilmente. É a combinação perfeita entre a ousadia e a intensidade. Um amadeirado intenso que é muito sedutor. Combina notas licorosas com madeiras quentes. E tem aquele toque apimentado. Amadeirado é o caminho preferido dos brasileiros. E a combinação de Natura Homem Sagaz é sucesso para aqueles que experimentam. Ele é ideal para a noite e ocasiões especiais. E como ele é um delparfum, ele dura muito tempo na pele. E garante a perfumação que o cliente busca. E ainda tem a tampa de Natura Homem com imã, que deixa o produto ainda mais sofisticado. E lembre-se, é fundamental ter o perfume ou a amostra sempre em mãos. Pois quando o cliente experimenta, ele gosta e compra. Utilize essa ferramenta para aumentar suas vendas em perfumaria. E para uma consultoria precisa, use sempre o disco olfativo e a revista Espaço Natura. Onde você encontra todas as informações que precisa para oferecer esse produto. Fique de olho nas promoções de Natura Homem ao longo do ano. Boas vendas e até mais! Boas vendas e até mais! Boas vendas e até mais! Tchau.